Em todo o estado, 98 agências da Caixa Econômica Federal abriram as portas para atender exclusivamente quem estava em busca de sacar o FGTS nativo. Em Goiânia, são 32 agências que vão funcionar até as 3 da tarde. O Elton já planejou e vai investir o dinheiro. Eu tenho condas para pagar, mas no momento elas estão todas programadas já. O dinheiro eu vou investir, até para me quitar as dívidas futuras. Diferente do Elton, a maioria tem outro destino para o dinheiro. Eu acho que investir um pouquinho. O que? Não é uma obra lá. Não é uma obra? Isso. É um bom investimento. Isso. Primeiro pagar as contas, né? E depois ver o que podemos fazer, né? Pagar contas. Foi liberado para sacar o FGTS nativo agora o grupo de trabalhadores que nasceu nos meses de março, abril e maio e que foram demitidos ou que pediram demissão até dezembro de 2015. 284 mil pessoas têm direito a esse saque aqui em Goiás, gerando valor de 254 milhões de reais. É um sábado que tem um movimento maior do que a primeira etapa. O volume de pessoas é maior. Até porque foram dois meses, agora são três meses no calendário. Mas está normal o atendimento, muitas pessoas procurando, mas a Caixa se preparou para isso. De segunda até quarta-feira, as agências também vão abrir duas horas mais cedo para atender a demanda. Valores até 1.500 reais podem ser sacados no autoatendimento com a senha do cartão cidadão. Até 3 mil reais, o saque pode ser feito no autoatendimento, lotéricas e correspondentes da Caixa com cartão cidadão e senha. Acima de 3 mil reais, o saque só vai ser permitido na agência. Mas nem todo mundo precisa ir até o banco ou lotérica. Quem tem conta na Caixa pode autorizar o crédito do dinheiro. Em contas poupança, o valor cai automático. Na primeira etapa, 133 mil pessoas sacaram mais de 137 milhões de reais. As pessoas que estão iniciando o calendário hoje têm até o dia 31, até o final de julho para sacar. Então, não precisam correr as agências, mas independente disso, nós colocamos um atendimento especial hoje e duas horas antes abriremos todas as agências em todo o Brasil nos dias 10, 11 e 12, segunda, terça e quarta da semana que vem.